Vou passar uma informação importante. Quando eu tinha 10 dias, eu tive uma infecção de urina. É, coraçãozinho a mil por hora aqui. O esquerdo sempre incha muito mais. E aí, Bruno comeu. Amou o caviar, gente. Amou. Bom dia, gurias! Só dá vlog nesse canal começando dentro do carro, né? Mas é porque eu sempre começo a gravar quando eu já tô indo fazer as coisas, né? A vida da grávida é mais corrida do que eu imaginava. Hoje eu estou com 36 semanas, deixando vocês à par de tudo que está acontecendo por aqui. E hoje é dia de consulta com a minha enfermeira obstétrica, né? Eu tenho uma equipe de parto, que é o meu obstetra. E aí, na equipe dele tem a enfermeira obstétrica, que vai me acompanhar durante todo o trabalho de parto. Então, desde que eu entrar em trabalho de parto, ela vai lá pra casa, fica comigo, pra que eu não precise ir tão cedo pro hospital. E o legal é que eu tenho esse amparo em casa, né? Então, ela fica controlando os batimentos do bebê, pra ver se a Cecília tá bem, pra ver se eu estou bem. Pra gente não ir tão cedo pro hospital e ficar lá, né? No hospital, esperando acontecer o trabalho de parto, que às vezes pode demorar horas e horas. E no conforto da nossa casa é sempre melhor, né? Então, hoje eu tenho consulta com ela, a gente vai falar sobre o meu plano de parto, que eu ainda não fiz. Então, hoje eu sei que é dia de plano de parto e eu também vou fazer aquele exame do cotonete, que a maioria das grávidas conhece, né? Que é um exame que todas as grávidas deveriam fazer. Então, mesmo que você tenha atendimento público, né? Pelo SUS, você tem o direito de fazer, tá bom? Então, você pede pro seu médico com 36 semanas pra você fazer o exame do cotonete, porque ele detecta várias bactérias que a mãe pode passar pro bebê e aí dá algum tipo de infecção. Inclusive, quando eu era bebezinha, com 10 dias, vou passar uma informação importante, quando eu tinha 10 dias, eu tive uma infecção de urina. E aí, o médico falou que provavelmente era porque essa bactéria deu positivo pra minha mãe e não foi usado antibiótico, porque quando essa bactéria dá positivo nesse exame do cotonete, eu vou escrever o nome da bactéria aqui embaixo, que é estetoscopos, um negócio assim, bem esquisito. Mas pode passar uma infecção pro bebê. E no caso, eu tive uma infecção urinária com 10 dias de vida. Então, o meu médico falou, provavelmente, tua mãe tinha que ter usado antibiótico no seu parto e não foi usado. Então, é muito importante ficar ligado com essas coisas. Então, vou fazer o exame do cotonete e também vou fazer o meu plano de parto. Se der, eu filmo um pouquinho pra vocês e bora lá! Achamos aqui o coração da pequenininha. Essa é a Fabi, minha enfermeira. Dia de plano de parto. Essa é a Flavia, parece Flavia. Vai pra cá! Aí! Da Cecília. Dia de fazer o nosso plano de parto. É, coraçãozinho a mil por hora aqui. Né, filhota? Voltei, gente! Ó o cabelo da nega, como é que tá? Já almocei, na verdade, mas eu almocei só o que tinha de restinho de ontem mesmo. Feijão, arroz, uma batata, uma carne. Nem mostrei pra vocês, porque também não era nada demais. Voltei da consulta com a Fabi e olha o tamanho dessa baliga, gente! E o tamanho dessa baliga! E agora eu vou me trocar, porque eu tenho sessão de fotos com a Juju! Vocês sabem que eu faço fotos todo mês com a Júlia. E aí hoje é dia da nossa penúltima sessão de fotos. A última vai ser no quartinho, quando estiver pronto. Mas ainda não tá, então... Hoje a gente vai fazer umas fotos lá na Praça dos Namorados, em Vitória. Eu já tô maquiada, mas meu cabelo tá ruim, ó, tá horrível. Então eu vou tomar banho, lavar cabelo, arrumar cabelo, ficar bonita. Pra ir fazer foto de cabelo limpo, escovado e bem maquiada. Então eu vou tomar um banhão agora e escolher as roupas que eu vou usar na sessão de fotos, que são dois lookinhos. Eu vou tomar banhão agora e escolher as roupas que eu vou usar na sessão de fotos. Eu vou tomar banhão agora e escolher as roupas que eu vou usar na sessão de fotos. Gente, não vou nem olhar pra vocês aqui na câmera, porque eu tô dirigindo. Então não era nem que eu tô gravando esse vídeo, mas é só pra dizer que eu já estou pronta. E já tô indo pra Vitória de novo, que a gente vai fotografar lá. Então já fiz maquiagem, cabelo. E aí, olha só, barrigão aqui. Tô indo com o lookito, tô levando o vestido que tá ali atrás, ó. E agora eu tô na terceira ponte de novo, gente. Bora pra Vitória. Olha que cenário lindo que a gente escolheu pras fotos de hoje. Não esse caminhão passando, no caso. Mas eu amo esse cenário aqui, da entradinha da Ilha do Frade, aqui em Vitória. Nossa, que belo caminhão. Tem pra cá também, olha só que lindo. O dia tá maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tô aqui dentro do carro, esperando a Ju, pra gente fazer umas fotos. E depois a gente quer fazer foto lá na praia. Que lá tem uma praia, na frente dos barcos lá. Foi ali que o Bruno alugou a lancha pra me pedir em casamento. Então a gente vai fazer as fotos ali. Vou tentar gravar com a Júlia, só tem muito vento, gente. Peraí que eu tô chegando, tô chegando, gente. Aventa é demais. Olha os cabelos. Meu Deus do céu, Júlia, você vai ter trabalho. É um ventilador da Beyoncé, só com a gente. Olha isso. Aí eu falo, ai Ju, fiquei tudo descabelada. Eu não gostei das fotos. Mas tem que... A gente tem que... Natural, natural. Gente, tá muito vento aqui. Bota natural. Ai, olha qual lugar é lindo, gente. Aqui é muito, muito lindo. Ó, que fundo lindo, hein, Júlia. Amei o fundo. Quero bem aqui. Ó. Amei o fundo. Gente, viemos aqui A Julia se arrumando Eu me arrumando Vamos fazer outro lookinho Já estamos aqui de vestir Estamos não, né? Eu troquei Eu estou de vestido Vocês vão ver a elefantia Se dá gata O meu pé, gente Socorro A gente vai fazer na praia Eu tirei a sandália Para ficar descalço, né? Vocês vão ver Já sujei todo o carro de areia Muito legal, né? O Bruno vai amar Gente, olha a elefantia Socorro Olha o meu pé Todo marcado O esquerdo sempre incha muito mais Isso que eu estou fazendo Drenagem toda semana Mas eu acho que não está adiantando Socorro Julia, não tira foto do meu pé Nas fotos, não Bora lá que a gente vai agora Para o praia Olha só que lindo Esse cenário que a gente escolheu Para a nossa última sessão externa Juju Passamos uma gravidez toda juntas Olha só Aqui é lindo demais A gente vai fotografar Olha que gostosa essa areia, gente E eu estou com esse vestidão aqui Baligão de Cecília Né, filha? Você vai vir na prainha E olha só Que lindo Eu vou vir na praia Eu vou vir na praia Gente, voltei e tô aqui, ó, com as patinhas pra cima, que vocês viram o quanto estava inchado os meus pés, né? Já cheguei aqui, já coloquei os pés pra cima pra ver se dá uma desinchada. Porque a moça que faz massagem pra mim, ela só pode vir na sexta, e hoje é terça-feira. Então até sexta-feira, sem drenagem, vai ser triste, viu? Pedir pro Bruno fazer uma massagem pra mim pra ver se dá uma melhorada. Mas eu não sossego, né? Minha mãe fica pegando no meu pé. Sossega, menina, você já tá parindo. E realmente eu não sossego, gente, não adianta. Deixa eu acelir essa luz aqui e ver se resolve. Eu não paro quieto. Hoje eu tive fotos, de manhã eu tive consulta. Aí amanhã é feriado, não teria nada pra fazer, porém vou arrumar as malas maternidade da Cecília, que ainda não estão arrumadas. Eu separei já os lookinhos, mas ainda não arrumei a mala. Então tem que arrumar a mala amanhã, que já devia estar arrumada. Assim vai. Aí, tipo, agora em diante, toda semana eu tenho compromisso. Toda semana eu tenho consulta com obstetra, toda semana eu tenho duas vezes fisioterapia pélvica, duas vezes por semana. Toda semana eu tenho ultrassom. Então, assim, não tem como sossegar, não. Fazer as consultas e tudo, mas vou tentar dar uma desacelerada, assim, de agora em diante, porque tá ficando puxado. Entrei ontem na semana 36, né, que alguns médicos consideram o nono mês a partir da semana 36. Então a gente tem aí até umas 40 semanas, não sei se a Cecília aguenta até lá. Tomara, mas vamos ver. E aí, gente, tô aqui. Bruno quer ir, ele precisa fazer um rolê no shopping, aí acho que a gente vai comer lá no shopping mesmo. Por isso que eu nem tirei a roupa que eu tava, que eu já vou de vestido mesmo. Gente, acho que viemos no nosso último rodízio de japa antes da Cecília nascer. Eu tava salivando de vontade de comer japonês. Sim, o meu médico permite, né, eu sei que muitas de vocês têm essa dúvida de comer carne crua e o meu médico permite comer. Então a gente veio num rodízio e aí eu vou mostrar uns takezinhos bem rápidos dos pratos que tem. Vamos lá. Nossa, comi, viu? Comeu bem, amor? Que delícia, galera. Olha, hoje eu experimentei... Amor, é o meu tamanho. É, fala, não mostra muito não. Hoje eu experimentei, tive o prazer de experimentar a melhor peça de japonês da minha vida. Com caviar. Com até mim. Não! Com até mim. Com caviar, gente. Bruno comeu o caviar. Eu não comi, não tive coragem. Vou contar pra vocês. Tinha caviar, falei, hum, deixa pra lá. E aí Bruno comeu, amou o caviar, gente. Amou. De paixão. Não, na verdade foi a peça em si, né? É, não era só o caviar, né? Era a peça inteira. E aí em cima tinha o caviar. E eu não comi, não, gente. Não tive coragem. Nunca imaginei que fosse falar isso. Mas o caviar em si não tem... Mas assim, é o conjunto da peça. Tudo extremamente fresco. É. Sabe, assim, desmanchava na boca. Não é pública, mas poderia ser. É no Nagairo, no Shopping Praia da Costa, aqui em Vila Velha. Abriu recentemente. É novo. Até, faz o quê? Uns três meses que abriu, eu acho. Até falei pro Bruno. Falei, amor, vamos vir aqui um dia. Aí hoje a gente tava passeando... Passeando não, né? Viemos fazer um negócio no shopping. Falei, vamos lá naquele japa que abriu. Porque provavelmente depois pra sair com Cecilinha vai ser um pouquinho mais difícil, né? Aí eu tava salivando comer um japa, gente. Meu senhor. Atendimento. O local é extremamente bonito. Uma decoração muito... Muito top. Bacana. Muito, muito, muito top. Adorei. Uma experiência de sabores, assim, sabe? Diferente. Peguem o rodízio. É, é o rodízio... Inclusive, é o que chama? É... Especial. Especial. O corte deles, assim, é legal. É diferenciado. É. É uma experiência diferente. E de Vila Velha não tem nenhum melhor, não, viu? É, verdade. Não tem nenhum melhor, não. É estreitinho. Aí eu falei pro Bruno. Falei, amor, vou comer... Nossa, eu comi, gente. Mas eu comi. Mas eu comi. De repente, falei... Eu pedi um negócio, veio outro. De repente, veio um tarugo de salmão desse tamanho, assim, não é? Eu falei, gente, da onde que vem esse salmão grelhado aqui? Aí eu tinha pedido um negócio de salmão, achando que era uma coisa, veio outra. Mas veio um... Jesus, o salmão inteiro grelhado pra mim. E eu tinha que comer, né? Falei, bora. Bora comer. Amor, as pessoas precisam conhecer a Tamigeca. As pessoas precisam conhecer. O Bruno acha que eu não tenho clássico. Não, não é que eu não tenho clássico. Você é muito engraçada com algumas coisas, né? Você é absurdamente engraçada. Isso é? Eu falei, amor, da onde vem esse salmão? Tipo, baita de um peixe, assim. Falei, então tá. Fui eu comendo de palito o negócio. Comi inteiro. Mas com esse que o mohashi. Aí eu falei... Comi de palito. De disco, tá ligado? Eu falei, Bruno, eu vou comer tanto que eu só vou sair daqui quando eu tiver redonda. Aí ele, então por favor. Já pode sair. Olha o tamanho da barriga da menina. Olha o tamanho da barriga. Ele falou, então já pode ir. Se você tá esperando ficar redonda, pode ir. Gente, foi muito bom. Mas eu tô muito cansada. Eu só quero chegar em casa. Tirar essa maquiagem. Tomar uma ducha. Colocar um pijama e cair na minha cama. Então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar esse vlog. Eu tô tentando gravar bastante vlogs agora no final da gravidez. Pra ter bastante dias registrados, assim, de como foi esses últimos dias da Cecília na barriguinha. Então... Na barrigona, né? Que não tem mais barriguinha não faz tempo. Então espero que tenham gostado. E foi sensacional. Que a gente foi... Cadê a sacola? Ali, ó. Fizemos o rancho da... A gente foi na Americanas comprar salgadinho. Só uma besteira, né? Aí a gente simplesmente entra num restaurante japonês pra comer, tipo, um rodízio super... É... Diferentão, assim. Com um saco do Papai Noel, do Americanas do lado. Assim. Equilíbrio é tudo, né, gente? É isso. Beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.